Então, entendendo que existem diferentes grupos de más respondedoras, é muito importante para vocês que vocês tentem entender onde que eu sou. Sou uma mulher de menos de 35 ou mais de 35? Eu tenho reserva ovariana normal ou eu tenho uma reserva ovariana baixa? Quando eu tenho uma reserva ovariana subótima, é onde nós vamos começar a pensar o que aconteceu. E o que é subótima? Aquela mulher com reserva ovariana normal, mas que não responde muito bem, seja mais nova ou seja maior a 35 anos. Essa paciente é muito importante que a gente entenda todas, tanto as que tem baixa reserva, todas as que não tiveram uma boa resposta em quantidade de folículos, são pacientes que precisam de cuidados especiais. E para isto, nós temos que focar que o cuidado tem que ser um cuidado multidisciplinar. Em geral, o médico é o principal que vocês vão procurar e o principal que vai tomar as decisões para que a gente possa conduzir melhor esse tratamento. E o médico precisa ter um contato muito estrito com vocês, precisa ter o conhecimento para poder te guiar bem a experiência em pacientes com esse tipo de características, as ferramentas também, ou seja, os diferentes tipos de tratamentos, a equipe tem que ter esse conhecimento para poder te ajudar melhor. E muito importante, o suporte. O que significa o suporte? Que você consiga se entender bem com a equipe, que consiga se sentir acolhida também pelo médico e que, se possível, você também tenha acompanhamento com o psicólogo. Por quê? Porque nós sabemos que esses pacientes são os pacientes que estarão mais tempo fazendo tratamentos, que por mais que a gente tome a melhor técnica, o melhor protocolo, o melhor laboratório, ainda assim, em muitos casos, nós vamos precisar de um esforço um pouco maior. E aí é onde nós começamos a falar de estratégia. E a estratégia é a chave para que você e seu médico consigam chegar ao melhor resultado e que vocês consigam engravidar e realizar seus sonhos de chegar com seu bebê em casa depois de uma gravidez e um parto saudável, ambos.